Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos hoje analisar um vídeo que supostamente seria o iPad Goat 5. Vamos lá. Começamos aí com um fundo de imagem, onde um ser aparentemente com chifres, vou colocar no início para você ver novamente, um ser amarrado em uma cruz de madeira com chifres. Está junto com um outro ser, vamos dizer assim. Lá em cima dessa cruz está escrito o falso Messias. Esse falso Messias tem ali um coração no seu peito. Isso seria o quê? Uma simbologia ao quê? Tipo assim, o Cristo Romano? O Cristo Romanista? Não sei. Esse de fato está ali crucificado, dá para ver os pregos. E eles querem dizer então que esse é o falso Messias. Aí vai dizer iPad Goat. E por que eu digo que é iPad Goat 5? Porque já surgiu iPad Goat 1, 2, 3, 4. E agora surgiu esse. E justamente esse traz o quê? Traz um pentagrama junto no título. Um pentagrama é uma estrela de cinco pontas. Por isso, iPad Goat 5. Então, essa estrela em forma de pentagrama, olhando a sombra, fica um pentagrama invertido. O pentagrama invertido é o símbolo do Baphomet. Um símbolo conhecido no satanismo e outras crenças. Ocultistas. Encontramos aqui no vídeo também, um botão. Dentro desse botão, existe um símbolo. Este símbolo é o símbolo da, vamos dizer assim, de perigo de radiação ou próprio radiação. E tem alguém que vai apertar esse botão. Você está com a mão prestes a apertar esse botão. Veja quem é, veja que bandeira é essa. Pois bem, essa bandeira é conhecida. Branco, azul e vermelho, eu vou falar assim. Ali tem escombros, possadas, esqueletos, pessoas cobertas, ou seja, simbolizando que a bandeira daquele país está eliminando pessoas. Olha quem vai apertar esse botão. Já deu para ver quem é. É a bandeirinha ali, branca, azul e vermelha. Ele apertou, ele apertou aquele botão, e aquele botão ali simboliza, vamos dizer assim, ataque nuclear. Óbvio, óbvio que ia sair mísseis da Terra. É óbvio. Tem um vídeo meu aqui no canal, inclusive, sobre o Projeto Bluebeam. Eu vou recomendar para você assistir esse vídeo. Está aí no canal, Projeto Bluebeam. Dentro do canal você vai encontrar. Eu, inclusive, também posso deixar o link desse vídeo na descrição aqui embaixo, tá? Do vídeo. Onde eu explico exatamente isso aí, desses mísseis que vão sair da Terra. Tem um propósito muito mais obscuro por trás disso também, tá? Então, veja. O... O pudim. O pudim, né? O pudim azedo, ele liberou esse míssel. E esse míssel não é algo comum. É um míssel nuclear, tá? Segundo aquele símbolo que nós vimos antes, ok? Aí já aparece outra coisinha, né? O que é isso? Tem uma mensagem nos olhos dessa pessoa escrita ali SOS. Essa pessoa está olhando para uma coisa que daqui a pouco você vai ver o que é. Dentro dessa coisa estava escrito SOS. SOS é uma mensagem de socorro. Alguém pedindo socorro. Você já vai entender depois o que que é. Através dos olhos dessa pessoa, agora você está vendo lá a explosão. Veja bem. Explodiu. Um cogumelo nuclear. Um cogumelo nuclear. Agora analise bem essa pessoa. Ela está ali num celular, num tablet em algo parecido com isso. Essa pessoa, esse ser que está aparecendo e simboliza as pessoas alienadas de hoje. Você já vai entender o porquê. Aí tem uma heresia aí. Já sabemos qual é, né? Temos uma heresia aí, né? Uma heresia molhada e giratória. Vou falar assim. E detalhe, tem alguém observando a Terra de longe da Terra. Aí que está. Aqui começa o sentido espiritual da coisa. Veja. Se você se lembra do vídeo que eu fiz sobre o Apeto Gout 4, eu mencionei sobre essa explicação desses seres que ficam a observar a Terra. Meu irmão, aí tem questões sobre néfilis e anjos caídos. É uma questão bem profunda. Lembre-se. A Bíblia diz que Satanás está ao redor da Terra. buscando a quem possa tragar. Rogindo como um leão. Veja. Esse ser, ele está vendo os ataques. O que está acontecendo na Terra, tá bom? Ele está vendo de cima. Ele está de cima. Estão caindo as bombas. Propositais, obviamente. E agora você entende aquela pessoa ali. Essa pessoa, ela está com a o coco da cabeça aberto. E ali dentro você vê o que? TikTok, Instagram e Facebook. Enquanto as bombas estão caindo, a pessoa está ali de joelhos ao sistema. alienada, presa nas bolhas alienatórias. E dormindo. Aquela mensagem de SOS que ela viu no tablet, ali no celular. Provavelmente era alguém alertando sobre isso. E sendo ignorado. Por quê? Porque TikTok é mais importante. Entendeu? Enquanto isso, as outras pessoas estão sendo atacadas. aí aquele ser que apareceu antes ali observando a terra, ele está lá em cima da terra. Você imagina a terra aqui. Preste muita atenção agora. Você imagina a terra aqui. Este ser está em cima da terra observando a terra, tá bom? Este ser creio eu, não ser humano. Não é possível que ele é um humano comum, pelo menos neste vídeo, tá? E ele está ali obtendo dados e observando e eu não sei por que apareceu uma imagem de uma formiga aqui. Sinceramente, eu não sei. E nem esse número 40. Sinceramente, eu não sei. Formiga 40. Talvez 40% de alguma coisa pode ser, né? Deixar 40% ou eliminar 40%. Aí ele assonou um mecanismo lá, uma tecnologia dele ou deles que o teletransportou para a terra em uma fração de segundo. Você viu ali? E ele foi justamente junto do Pudim Azedo porque o Pudim Azedo estava lá destruindo as pessoas, tá? Olha só, ele segurou o Pudim. Veja bem, esse ser aí, ele... Você vai ver depois no peito dele tem um símbolo. Nós vamos entrar depois nisso aí. Aqui tem uma coisa que eu não entendi porque é um idioma que eu não entendo, confesso. Não sei o que tem escrito aí, mas algumas fontes me informaram que aí pelo menos existe duas palavras. A palavra não e a palavra isso. Talvez isso, não, não sei o que. Eu não entendo esse idioma se alguém puder traduzir para mim e escrever aqui nos comentários embaixo, agradeço, tá? Aqui tem mais coisas, pessoal, mais simbologias e, assim, eu vou começar pela menor coisa que está escrita lá que talvez você não esteja vendo. Talvez eu dê um zoom aqui e eu consiga mostrar um pouco melhor para você. Olha lá. Vai vendo ali onde está aproximando. lá no fundo, lá no fundo. Aquelas quatro letras ali, o que está escrito embaixo é There is no God but Allah. Ou seja, não há outro Deus além de Allah. É isso que está escrito ali. Voltando. Ali do lado você vê uma estrela, né? e seria aqui uma lua nascente, crescente. É o símbolo do islamismo. Embaixo está escrito The Green Man News. Ou seja, esse Green Man é esse cara aí que está aparecendo. Eles apelidaram de Green Man. Não sei porquê. Homem Verde. Não sei porquê. Ou seja, as notícias do Homem Verde. E em cima aí está aparecendo Árvore Amaldiçoada. Corset 3. E ali várias imagens de pessoas que eu não vou falar aqui o nome. Não vou falar mas você vai ver daqui a pouco que são famílias. São certos tipos de famílias. Lá na tela de cima aparece um negócio. O que apareceu ali em cima é um rosto aparentemente simbolizando Satanás. Porque no iPad 4 aí se simboliza Satanás. Tá. Aparecendo em algumas famílias. Não vou falar mas é isso aí que você está vendo. Remonta desde o Egito. Olha só como é antigo. É a linhagem. Quando ele fala árvore é uma genealogia. Não é à toa que hoje eles são os senhores do mundo. Eles sempre foram. Eles sempre dominaram os reinos. Por quê, pessoal? Porque Satanás ele tem todos os reinos desse mundo. Satanás hoje é o dono dos reinos desse mundo. Satanás. O diabo. E isso a própria Bíblia inclusive diz e comprovadamente quando Satanás foi tentar o Messias ele falou olha estavam lá em cima de um grande monte e tal se ajoelhe me adore e eu te dou todos os reinos do mundo. Porque os reinos do mundo são de Satanás, pessoal. as pessoas tem que entender isso. Claro que o Criador ainda tem o poderio e sempre vai ter sempre teve e sempre vai ter o poderio supremo sobre mas tem que entender que os reinos do mundo foram entregues a Satanás assim como serão entregues ao Messias na verdade o Messias que vai estabelecer um novo reino porque aqui vai ser tudo destruído em Apocalipse 20 Apocalipse 21 tá bom aqui tem um ponto muito importante também encontramos aqui um símbolo uma simbologia agora você vai ver o significado de muitas coisas isso aqui por exemplo é a chamada de Cruz Templária ou também apelada de Cruz de Malta e alguns dizem que é da Ordem dos Cavaleiros Templários Pois bem pessoal vai vendo vai vendo olha quem está sentado nessa mesa cultuando esse símbolo a linhagem deles dos senhores do mundo que remonta desde os tempos antigos do Egito antigo e agora você vai ver o que que essa cruz de Malta ou Cruz Templária vai se formar oh a torre Eiffel que novidade se você pegar a torre Eiffel os quatro lados dela e abrir forma a cruz de Malta e a torre Eiffel forma o que? um obelisco um obelisco do antigo Egito e por isso que construíram ela é uma grande homenagem pagã meus irmãos tá vamos dar uma lidinha rápida sobre essa aqui é uma tradução que eu vou ler depois sobre a Cruz de Malta olha só olha só que coisa interessante aqui ó aqui eu tenho né algumas coisas sobre isso sobre os cavaleiros templários assim a igreja reconheceu oficialmente a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do templo de Salomão como os cavaleiros templários qual igreja reconheceu romanista você conhece como igreja católica apostólica romana mas na verdade ela é uma seita romanista então isso vem de lá se você for ler aqui a história deles tem muita coisa aqui ó ordem de Malta é tem muita coisa isso aqui é um vai ser usado como um grande estupim para causar uma grande guerra tá final aí que vocês não tem noção porque ó olha olha de onde que vem essa essa rixa tá eu quero ler outra parte aqui para você vamos ver uma coisa aqui aqui tem vários requisitos né para os templários não sei o que tinham que ter tudo aquilo ali mas eu quero ler isso aqui ó na ordem havia o grão mestre que era escolhido por eleição grão mestre você já ouviu essa expressão grão mestre pois bem pois bem matei mais coisa os cavaleiros que sobreviveram retiraram-se para ele de Chipre e lá escolheram Jaques Demolay como novo grão mestre da ordem que percebendo o risco do fim dos templários quis conversar o papa a iniciar uma nova cruzada então assim ó tem muita coisa sobre eles e o que as pessoas tem que compreender é o seguinte vamos voltar aqui ó o que as pessoas tem que compreender é o seguinte eles eles faziam parte da seita romanista meu irmão e até hoje fazem então não é a toa que os símbolos deles estão espalhados no mundo todo quando você vê aquela cruz ali ó tá você já sabe o que significa isso aqui inclusive tá no símbolo da umbrella do Resident Evil e outros lugares e você sabe o que a umbrella fez e faz no jogo lá no filme pois é pois é hum é é pra bons entendedores meia palavra basta então formou-se a torre Eiffel um aviãozinho lá voando essa parte que até eu vou ter que pular tá pessoal você já deve imaginar onde é que esse avião vai parar tá vendo ali o nome tá já sabe beleza aqui eu também vou ter que pular infelizmente não dá pra mostrar é melhor não né é melhor não beleza aí uma mulher aparentemente judia né ela tá chorando só que eu não sei se é judia ou muçulmana não dá pra saber não revela no uniforme do policial você encontra duas coisas você encontra esse símbolo aqui no peito dele que aparentemente seria sei lá israelita né talvez por causa daquele candelabro ali e aqui você encontra uma bandeira esta bandeira verde branca e vermelha e tem um negócio uma estrela no meio ali é a bandeira do irã irã israel eles vão entrar numa peleja tão feia que vocês não tem noção meu irmão tá vocês não tem noção esse vídeo ele tá já mostrando pessoal o que vai acontecer olha aí o que que o fardado fez o que que esse sei lá policial militar a gente fez com essa mulher alguma coisa não tão boa né famílias se levantando contra o globalismo as famílias globalistas ali você vem o triângulo com o olho que tá na nota de um dólar você sabe o que significa né a elite suni e xiá ou seja sunitas e xiitas os dois grupos muçulmanos né e eles enfim os sunitas são mais pacíficos os xiitas são mais é um pouco radicais e 90% aí são sunitas dentre eles e 10% são xiitas e você sabe quantos muçulmanos tem no mundo mais de um bilhão e meio pra mais e além disso em torno de 200 milhões quase entre 154 milhões a 200 milhões são xiitas quase a população inteira do Brasil são xiitas só pra você ter noção meu irmão aquele ser lá vestido de verde aqui é um grande mistério e ele é a peça principal disso aqui ele pega lá uma estaca e crava numa estrela de 5 pontas é o que dá pra entender ah é uma bandeira ele tá cravando uma bandeira ali veja veja caiu de um lado os sunitas e do outro lado os xiitas eles parecem que vão ser derrubados e vai surgir uma única nova crença e religião através daquele cara lá ele tá levando lá a bandeira do 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 islam islam você viu ali islam veio e ali surgiu uma união muçulmana muslim união e aí aparentemente foi feito um acordo de paz alguém fez um acordo de paz alguém do islam ou em prol do islam e todos ali reunidos aparentemente presidentes de nações e você pode ver as bandeiras estarão nessa união muçulmana olhe isso o mundo caminhando pra isso o mundo caminhando pra isso não sei se aqui tem só países do oriente aparentemente sim é o que eu tô vendo aqui no meio tá o xingling mas tá pra lá igual mas enfim eu não tô vendo aqui Estados Unidos não tô vendo Brasil então é talvez eles vão fazer uma grande aliança lá pra unir todos os muçulmanos e outras crenças aí o símbolo tá na roupa dele esse agente verde que eu estou querendo entender que ele é ou será ou lá o falso profeta que diz na bíblia ou o próprio anticristo ele tem esse símbolo do islam no peito vai vendo aí tem alguém no trono que eu não sei quem é até vou voltar aqui eu não sei quem é também não sei que tá escrito aqui em cima tem alguma coisa escrita em árabe aqui se tá escrito em árabe talvez seja algum líder atualmente muçulmano ou alguma outra coisa talvez algum líder maçom porque as duas torres e o triângulo simboliza né e ele vai esse esse agente de verde ele vai e tira essa coroa olha só ele vai tomar o trono desse líder e vai estabelecer uma coisa nesse lugar aí ele colocou ali aparentemente o alvorão ali eu traduzi aqui pra nós diz assim sem dúvida enviamos a mensagem e com certeza aguardaremos é isso o que diz aqui ali tem 19 anjos não sei porquê tem 9 de um lado 19 é 9 de um lado 9 do outro dá 18 e mais um no meio 19 anjos eu não sei o que significam esses 19 anjos se alguém souber me escreva aí nos comentários e aí ele colocou o alcorão no lugar daquele cara ele colocou aí aparentemente alguns princípios do alcorão algumas leis do alcorão falando de alá ali falando que deve ser julgado a pessoa que que é incrédula dizendo ali vida por vida olho por olho dente por dente enfim e outras coisas ali embaixo no terceiro fala do messias que enviaram Jesus está escrito ali filho de Maria confirmando a lei enviaram através dele o evangelho é só o gospel já estou entendendo isso aqui seria o que a união de uma forma deturpada das religiões claro lá em cima está escrito a torá a torá judaica aqui embaixo deve se referir mais ao talvez a lei de Moisés olho por olho e alguma outra coisa relacionada a alá e o islamismo embaixo está falando sobre o evangelho ou seja as três maiores religiões vão se unir num acordo meu irmão e aí você encontra um símbolo bem estranho que eu acho que sei o que pode significar aquela tecnologia grande e do lado está escrito curam curam centro científico de curam já ouviu falar nos manuscritos de curam são bem fiéis e originais e lá em cima forma aquele negócio que eu falei antes forma como se fosse um hexagrama tipo um portal se você não sabe pentagrama hexagrama abrem-se portais e esse ser verde está indo para lá aí está aparecendo uma rocha um desenho lá tem duas luzes que formam enfim estrelas aparentemente como se fosse parece até a estrela dos ventos o símbolo inclusive da Varig pontos cardiais querendo remeter a olhos e aí sinceramente eu não sei qual é de onde é que vem esse é quadro aí né cheio de imagens tem animais ali tem uma pessoa ali sentada e essa cobra começa a se mexer vou baixar o volume essa está bem alta né essa cobra sai dali serpente veja agora o que a serpente vai se transformar em que Baphomet inspiração né satânica total ali você vê o pentagrama embaixo símbolo do Baphomet cabeça de bote você vê ali a serpente girando Kundalini você vê tudo aí tudo escancarado então biblicamente satanás é simbolizado pela serpente a grande serpente estava no Éden está em Apocalipse e aí aí vem imagens bem intrigantes aquele homem verde veja só está com um exército agora aparentemente eles vão causar guerra contra alguém você viu o escudo dele ali e o escudo dos soldados também era desse jeito um hexagrama o hexagrama simboliza esse hexagrama eu creio que está simbolizando aí o estado de Israel aparentemente vai ter esse acordo aí entre eles de uma forma sei lá talvez governamental política não sei geopolítica porque é o que aparenta ser o mundo está aparentando isso eles vão fazer talvez uma certa união aí de religião ecumênica entre muçulmanos e israelitas talvez por isso ele está assim uma espada na mão e um escudo com o símbolo da bandeira de Israel atualmente ele atacou alguém ali aparentemente o cabeça de bode olha isso alguém me explica qual seria a simbologia disso aí ele está atacando o cabeça de bode o que isso significa sinceramente eu não sei sinceramente eu não sei talvez eles querem acabar com algum tipo de sistema aqui para vir com um ovo talvez é isso opa tem uma coisa em hebraico escrito no chão ali tem agora que eu fui ver só que está muito ruim de ver olha no chão lá eu não tinha visto isso ainda ali no chão tem um re no final que eu consigo ver a letra re a segunda letra do nome do criador está ali no re mas o re simboliza cara não dá pra ver o que tem não dá pra ver o que tem uma coisa escrita ali em hebraico e agora você encontra um lobo aparentemente no braço desse desse cara verde do green man esse lobo remete então a uma constelação uma constelação de estrelas dentro dessa constelação de estrelas cai uma estrela essa estrela cai na terra caiu aonde bem na Europa bem na no oriente caiu caiu na parte do oriente Egito Israel Irã Iraque aquela região ali olha só olha só onde é que caiu deixa eu ver se não caiu em Israel é que aqui está esse mapa esse mapa não está mostrando muito a longe e está tudo distorcido não dá nem pra ver Roma aqui cara ah tá Roma está lá em cima tá peraí ele caiu lá embaixo ele caiu um dia que aquilo ali é Irã Iraque Afeganistão não mais pra baixo ainda porque Israel é um pouco pra cima dessa estrela pelo que eu estou vendo aqui tem uns outros pais ali também Cazaquistão e outras coisas acho que porque a Turquia é pra cima se eu não estou enganado enfim eu só sei que atingiu todo o oriente olha só toda aquela região ali não chegou até a Europa acho que chegou um pouco no início de Roma ali mas vai pegar principalmente os países árabes e muçulmanos essa região aí e olha o que vai formar a estrela caiu ali um anjo caído uma estrela um anjo caído meu irmão aí ele fica voando ali fica voando sobre a terra e aí encerra rapaz vamos pra bíblia aqui um negócio aqui bom estrela que caiu você encontra em apocalipse muitas passagens que fala sobre isso né o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi da chave do poço do abismo só que daí depois abre fumaça do poço do abismo escureceu só o ar é só tragédia que vai acontecer aqui 12 aqui é a mulher né a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu tá falando aqui de satanás né o dragão vermelho satanás com sete cabeças e dez chifres olha só o reino da besta aqui satanás aqui vai estar reinando já em apocalipse 12 há muito tempo inclusive então ele arrastava um terço das estrelas do céu as quais lançou para a terra o dragão deteve em frente da mulher que estava para dar a luz e a fim de avorar o filho que nascesse apocalipse é totalmente simbólico tá pessoal e veja só vai haver guerra então no céu miguel e seus anjos contra o dragão então assim a estrela que vai cair do céu com a chave do poço do abismo não seria o que um demônio um anjo caído não sei seria seria essa aqui que vai cair ali boa pergunta né a heresia aí ó a heresia giratória vocês né relevem desconsiderem é o vídeo né fazer o gay então assim o ecumanismo tá próximo sinal do fim dos tempos tá pessoal bom prepare-se como você puder eu sempre falei isso essa foi a explicação do vídeo aí se alguém tiver mais informação sobre comente aí embaixo nos comentários tá vai ser interessante para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre o assunto esse vídeo já vai ficar longo compartilha deixa o like até a próxima falou